Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e resolvi gravar este vídeo pra vocês pra falar sobre Cash Mania, o novo jogo da PGS Software que acabou de sair. Vou deixar aqui na descrição pra vocês, no primeiro comentário fixado, um bug que saiu também exclusivo pra Cash Mania. Cash Mania, pessoal, é um novo jogo da PGS Software, como eu disse. PGS Software é a mesma que faz Fortuny Tiger, Fortuny Dragon, Fortuny AX, aqueles jogos Fortuny. Cash Mania é um novo jogo deles, que está pagando muito dinheiro. Isto porque, quando um jogo lança no mercado, não tem muita gente jogando. Logo, a empresa quer pegar clientes, então ela vai liberar muita grana. Com isto, também, pessoal, ele tem um algoritmo mais fraco. Um algoritmo que não foi treinado como os antigos jogos, como Fortuny Tiger. Então, o que acontece? A nossa equipe, pessoal, que eu tenho lá no meu WhatsApp, um grupinho fechado, um grupo VIP, resolveram pesquisar bastante sobre este jogo, né? Ele foi liberado ontem, e eles estão pesquisando bastante e encontraram um bug bem real pra ele, bem incrível. Como eu disse, está na descrição pra vocês. É um bug muito simples de você usar, que você vai conseguir, primeiro, triplicar o ganho seu. Você colocou o valor triplica. E, segundo, você consegue bugar o jogo. Como eu estou mostrando pra vocês aqui na tela, em algum lugar, eu fazendo ganhos com ele todos os dias. Eu jogo lá no meu Instagram, eu posto bastante lá. O pessoal está gostando bastante, porque esse jogo, como eu disse, não tem muitos usuários lá dentro. Então, você consegue uma grana bem interessante com ele. Se você não está jogando Cash Mania, aproveite agora, porque ele foi lançado esta semana. Se não me engano, foi ontem ou anteontem. Então, é um jogo bem recente, que está pagando muito. Por ele ser novo no mercado, como eu disse, não tem usuário suficiente nele. O algoritmo está fraco. É mais fácil você ganhar dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro com jogos, Cash Mania é pra você. Link na descrição, comentário fixado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscrevam. É isso aí, falou.